Para você que está navegando aí pela grande rede, seja muito bem-vindo a mais uma super hiper dica aqui do canal. Eu sou Roberto Costa e hoje eu vou ensinar como solucionar o erro que está ocorrendo no modelo do Dell Inspiron 14 da linha 303442 no mousepad. O que ocorre? Você vai formatar o notebook e você percebe que o mousepad não funciona. Colocou o CD de instalação do Windows ou então o pendrive bootável e vai iniciar o processo de formatação e você observa que o mousepad está travado, ele não funciona. Tá? Aí você tem que usar ou as teclas de atalho para poder selecionar e dar sequência à formatação ou então colocar um USB, mouse USB para dar sequência aí, ó. Com o mouse, veja só, com o mouse ele está funcionando normalmente. Eu já formatei, já vi vários e não estava dando jeito nenhum. Aí eu descobri que esse modelo aqui, Dell Inspiron 14 da linha 303442, ele não... Para você instalar o Windows 10, aí você tem que colocar a versão 64-bit, senão ele não vai funcionar. Eu coloquei drive, baixei do fabricante, tentei diversos recursos, mas eu consegui a solução aqui, aí eu formatei novamente a máquina e coloquei na versão aqui, ó, do Windows 10, 64-bit. Tá vendo, ó, 64-bit. Se você colocar 64, o drive vai fazer a leitura corretamente do mousepad. Tá? E vai voltar a funcionar aí. Você pode testar... Essa foi mais uma super dica aqui do canal, de Tudo Um Pouco com o Roberto Costa. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.